Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, príncipe da vida de mamãe. Quem tá com dor de cabeça desde ontem? Tomara que minha enxaqueca não volte. Tava tão bom na gravidez. Eu até comentei com vocês, lembra? Que eu sempre tive problema de enxaqueca e que na gravidez melhorou muito, né? Eu tive poucas crises na gravidez. E aí, desde ontem de noite, que a cabeça tá doendo, já tomei remédio de ontem de noite. Já tomei remédio agora de manhã e não passa. Oh, my God. Oh, Deus. Eita, neném dormiu. Mamãe vai aproveitar pra dormir um pouquinho também. Vou deitar aqui junto com ele e tirar essa sonequinha junto com o meu neném, hein? Tem que aproveitar, né? Ainda mais que minha cabeça tá doendo. E aí, gente, eu vou deitar aqui.